Meus amigos, vamos ver agora proporcionais número 5. Nós vimos proporcionais número 1, número 2, número 3, número 4 e agora proporcionais número 5. O que que acontece? Essa questão, ela caiu na escola preparatória para cadete do ar. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, eu só estou botando questões que se referem a concursos, escolas militares, universidades, como a de Uberlândia e outras mais. Olha só, essa questão pessoal é muito interessante, é fácil, mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, nós vamos usar o jogo das proporcionais, sempre fazendo dessa forma. Então eles botam aqui, calcular os ângulos de um triângulo, sabendo que são proporcionais a 2, 3 e 4. Olha, vocês sabem que a soma dos ângulos de um triângulo vale 180 graus. Então olha só, importante é saber que a soma dos ângulos de um triângulo vale 180 graus. Por quê? Porque todo triângulo, a soma deles vale 180 graus. Então eu vou chamar os ângulos do triângulo de A, B e C. Tá bom? Então a soma dos ângulos de um triângulo vale 180 graus. E eles estão na proporção de 2, 3 e 4. Então como é que nós vamos fazer? Vamos dizer que A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 4. Então nós temos montado e preparado para fazer a regra das proporções. Sempre lembrando, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Depois eu vou dar uma sequência só de problemas com triângulos. E aí nós vamos ver exaustivamente quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo, que vale 180 graus. Olha só, eu sei prioritariamente que A mais B mais C está para 2 mais 3 mais 4. Então a soma dos antecedentes, A mais B mais C, está para a soma dos consequentes, 2, 3 e 4. Ora, eu sei que A mais B é igual a quanto? A soma dos consequentes, a soma dos consequentes, 2 e 3, 5 e 4, 9. Bom, montei uma razão na qual eu posso calcular o coeficiente de proporcionalidade. É com ele que eu vou calcular o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Está certo? Então vamos lá. Quanto é 180 dividido por 9? 180 dividido por 9 é igual a 20. Quem é 20? 20 é o coeficiente de proporcionalidade. É com ele que eu vou calcular... É com ele que eu vou calcular... É com ele que eu vou calcular a minha solução da questão. Então eu vou botar aqui, ó... Vou botar aqui, cálculo... D, A. E eu vou calcular 4 cálculos de A. Vou colocar a razão que se refere a A. A está para 2. A está para 2. Está vendo? Então A está para 2. Igual ao coeficiente de proporcionalidade que é 20. Então quem é A? A é igual... A é igual... A 20... 2 está dividindo, vai para lá, multiplicando. Então A é igual a 40. A é igual a 40. Já achei o ângulo A. A é igual a 40 graus. 40 graus. Está vendo? Achei o A. Agora, cálculo de B. Cálculo de B. Quem é o cálculo de B? Eu vou pegar a razão. A razão... A razão... B está para 3. Então B está para 3. Igual novamente ao coeficiente de proporcionalidade que é 20. Da mesma forma que eu fiz quando eu calculei o ângulo A. Então B é igual a 20 vezes 3. Está dividindo, vai para lá, multiplicando. Então B é igual a 20 vezes 3, 60. Então o ângulo B vale 60 graus. Cálculo de C. Cálculo de C. Vou pegar a razão que se refere a C. C está para 4. Então eu vou botar C está para 4. Que é igual... Igual a quem? A também o coeficiente de proporcionalidade que é uma constante. Tá? É uma constante. Essa questão caiu na escola preparatória para a cadeia de do ar, pessoal. Uma questão que foi usada na escola preparatória do cadeia de do ar. Então C é igual... A 20 vezes 4. Como eu falei, ele está dividindo, vai para lá, multiplicando. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Então C é igual a 20 vezes 4. Então C é igual a 80 graus. Então eu tenho que A é 40, B é 60 e C é 80. Qual é a resposta? Quais são os ângulos do triângulo proporcionais a 2, 3 e 4? Ó, 2, 3 e 4. Resposta. 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 A igual a 40, B igual a 60 e C igual a 80 graus. Essa é a resposta do nosso problema. Quem marcou a letra lá? Claro, tem 5 informações lá. Vamos colocar aqui, ó. Letra A, 20, 30 e 40. Letra B, 30, 60 e 90. Letra C, 40, 60 e 80. Letra D, 40, 60 e 100. E letra E, lá na prova NRA. Significa nenhuma das respostas acima. Então qual é a resposta certa? Letra C. Letra C, 40, 60 e 80. Então a resposta A seria letra C. Está certo, pessoal? Olha só. Essa é a nossa questão. Ficar na escola preparatória para cadete do ar. Escola militar. Para quem vai fazer, é um bom treino. Não é difícil, mas se você não conhecer a geração das proporções, realmente vai dar problema. Eu vou agradecer a vocês. Eu vou agradecer a vocês. Mais uma aula. Nossa. Fica na paz. Fica com Deus. Proporcionais número 5. Escola preparatória para cadete do ar. Fui.